O queijo do Reino Milano conquista cada vez mais o paladar das pessoas de bom gosto. O Metanoia tem boas notícias do queijo do Reino Milano. Apareceu numa pesquisa que foi feita, nós liderando o mercado. Só tenho a agradecer a nossos parceiros, os grandes atacadistas, distribuidores e o nosso varejista. Eu não gostaria de citar nomes para não deixar alguém de fora. Posso lhe dizer que o nosso crescimento foi de 15%. Nós estamos nos estruturando cada dia a mais, ajeitando nossa fábrica. A qualidade do queijo acabou por si só e ganhando, porque nós fazemos questão lá no Naticínio. Então, por ser uma empresa familiar, a gente acaba acompanhando os detalhes, a formação, desde quando você recebe o leite até a sua fabricação, até a sua saída. Então nós, inclusive nós estamos passando isso para os filhos. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas boas casas do ramo.